Bem pessoal, esse aqui é o quarto vídeo da série Como você faria a gestação no Excel E agora eu trago a situação onde a gente precisa Dado o mês selecionado Trazer a somatória dos seus valores Abriu aqui por exemplo, resulta aí Uma somatória de 4.100 Se eu modificar aqui e colocar janeiro A somatória já passa aí para o valor de 5.600 E a gente vai aqui ver algumas possibilidades Em conseguir essa somatória usando fórmulas Certo? Eu vou partir aqui de uma solução inicial Usando a função C, ok? Na sequência, com base em um totalizador Que a gente coloca 4 possibilidades de uso aqui de funções Para obter também a somatória E ao final, sem usar a função C Que é muito repetitiva Também sem usar qualquer totalizador A gente conseguir aqui obter essa soma Usando aqui um alinhamento de funções, ok? Vamos lá Lançando mão na função C A gente vai aqui conseguir obter essa soma Fazendo aqui repetições, né? Alinhamentos da função C Que verifica sempre se o mês aqui Bate com qualquer mês aqui E dizendo explicitamente o intervalo que a gente vai somar Então essa solução aqui, para mim, né? Em minha opinião É a menos produtiva É cansativa, repetitiva E é aquela que eu não usaria Maneira nenhuma para fazer aqui Um exemplo desses, ok? A não ser que fosse aí uma soma de dois meses É muito rápido fazer Usando essa função Mas para dados um pouco mais volumosos Fica inviável utilizar Mas é igualmente eficaz essa solução Como que seria? Eu vou então aqui fazer uma série de repetições Dessa função Para conseguir chegar a minha soma Verifica então se o mês aqui Foi igual a janeiro Ok? Isso me dá certeza de que minha soma Será este conjunto de dados Encerrei aqui a função soma E vou passar para a segunda etapa aqui Que é verificar se o mês aqui Em J3 é fevereiro E acontecendo isso Eu vou querer a soma deste intervalo aqui Ok? Repetindo aqui Se em J3 O meu mês for março Logo terei a soma Que será deste intervalo Certo? Ou então se O mês em J3 Aquele que eu escolho aqui Se ele for abril Eu vou então Ter certeza que minha soma Vai ser aqui deste intervalo Se em J3 O mês for maio Eu terei então a soma Deste intervalo aqui Pressupondo que Se nenhum destes 5 meses Foram escolhidos Por eliminação Eu terei Apenas junho Eu posso então aqui Fazer uma soma direta Porque é o que sobra A condição que sobra E terei aqui O mês de junho Coloquei janeiro aqui Tive 5600 Na barra de status Aqui ao selecionar os valores De janeiro Eu vejo aqui 5600 Se eu modificar aqui Para junho por exemplo Deu aqui 4400 Aqui eu vejo que este resultado Bateu corretamente Ok Vamos lá Seguindo aqui as soluções Eu incrementei aqui Estes dados Com um totalizador Para a gente ver Como que pode utilizar aqui Esta faixa de valores Desconsiderando Os valores As parcelas Que os compõem Ok Então Eu vou aqui Utilizar algumas soluções Para trazer estes valores aqui Que são basicamente Resumos Dos dados São somatórios Desses dados E já são a soma pronta Basta que eu agora Saiba qual trazer Dentre estas 6 Ok A primeira solução aqui Que inclusive Eu jamais usei Só Na verdade Lanço mão disso Em algumas exposições Mas Em prática Nunca utilizei É a função PROC H A gente sabe que Esta função Significa procura horizontal E é basicamente Uma rotação Do PROC V Ela trata Uma base de dados De maneira Diferente Do PROC V Pelo fato Do sentido De sua busca Como que eu posso fazer Utilizando a função PROC H Eu vou então procurar O mês de abril Nesta base aqui Ok E eu quero deslocar Neste sentido Quantas linhas Vou querer 12 Linhas Contando com a primeira Ok Tenho aqui 10 produtos Isso me dá 11 linhas Com o totalizador Eu vou ter 12 Ok Então para abril Tive 4100 Se eu colocar junho Aqui eu espero 4400 Coloquei junho O resultado bateu Agora como que seria A solução Com o PROC V Bem PROC V Neste caso aqui Exige a função Transpor Que vai justamente Pegar esta base Aqui Né E fazer uma rotação Nela E fica pronta Para que O PROC V Utilize A função Transpor Nesta base Aqui Fará exatamente O seguinte Ela monta Dentro da fórmula Uma base Que é Exatamente Isso aqui Ok Eu vou aqui Colar formatos Para a gente ver Ela faria justamente Isso aqui Então Eu posso fazer Um PROC V Agora Que utiliza o mês Vendo esta base E vai procurar Aqui A 12ª coluna Ok Então Primeiro passo Aqui Eu vou usar a função Transpor Para Manipular Aqui Essa base Certo Isso aqui Vai ser o segundo Argumento da função PROC V Então Recortei E vou usar a função PROC V Que procura este mês E aí Em que matriz tabela Naquela que eu fiz Com a função Transpor Vou querer A 12ª coluna Né Parâmetro no final Falso Quero correspondência Exata Vou dar enter E eu tive aqui Um erro Por se tratar De uma De uma aplicação Aqui com a função Transpor Que é puramente Matricial Requer aqui Então Um CTRL SHIFT ENTER Para que ela funcione Veja aqui também O mesmo valor Agora a solução Um pouco mais simples Eu vou usar então As funções Desloque Desloque e também Corresp Ok Para percorrer aqui Esta base de dados Né Esta pequena Esse vetor aqui Melhor dizendo E trazer aquilo Que eu desejo Né Eu vou utilizar então A função Desloque Que vai partir daqui Né E ela pede para mim Quantas linhas Você quer deslocar Eu não vou colocar Nenhum Número negativo Porque eu não quero subir Né Também Nenhum número positivo Porque eu não quero descer Vou apenas Indicar aqui um zero Eu quero que ele permaneça Aqui Nesta célula Que no momento É B13 E aí a parte mais importante Quantas colunas Você quer deslocar Bem Se eu quiser janeiro Eu quero sair então Daqui E deslocar Uma coluna Se eu quiser fevereiro Duas E por aí vai Até Seis colunas Para junho Quem me diz isso Automaticamente É a função Corresp Que é uma função Largamente utilizada E serve Para indicar A posição De um item Em uma lista Então eu vou verificar A posição Deste mês Na relação de meses Quero correspondência exata Coloquei aqui um zero Encerrei aqui A função Corresp Vou encerrar aqui também A função Desloc Ok E ao dar enter Obtenho o mesmo resultado Agora Eu tenho aqui a solução Com índice Corresp Que é um par É muito famoso Por prover Buscas Bem eficazes Para a gente Também bem eficientes E são extremamente Versáteis Eu vou então Usar aqui A função índice Na matriz Que é o primeiro argumento Aqui Eu vou passar aqui Esse conjunto de valores Que são apenas Os que me interessam Ok Aqui essa função Pergunta Que ela me pede Que eu passe O seu argumento Número de linha Eu aqui tenho apenas Uma linha selecionada Então eu posso Colocar aqui Número 1 Indicando que eu quero Essa linha Ok Ou então Posso omitir aqui Ele vai entender Que deve pegar Todas as linhas Como eu tenho apenas Uma linha Então vai ser Somente essa Agora eu preciso Informar o número Da coluna Que eu vou querer Se é a primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Ou sexta E eu vou lançar A mão novamente Da função Corresp Que verifica A posição Deste item Que eu vou pesquisar Dentro Desta lista Enserrei a função Corresp Com zero Até porque eu quero Correspondência Exata Fechei aqui também A função índice E eu tenho o mesmo Valor Aqui Sendo disponibilizado Sendo provido Por essas funções Ok Agora aqui eu tenho Três soluções Distintas Onde eu não tenho Repetição Cansativa Que é Consequência Da aplicação Da função si Também não tenho Um apelo Digamos assim De uma linha Com totalizador E vou ter apenas Um dado bruto Para trazer Sua somatória Usando aqui Algumas funções Sempre Uma soma Ok E adicionalmente Se bem que Muito crucial Algumas funções Aqui para A gente conseguir Localizar Corretamente Aquele campo A ser somado Ok Primeira solução Eu vou usar aqui Índice Corresp Para poder Trazer para mim A matriz Que deve ser somada E ao final Essa matriz Vai apenas Ser imputada Aqui na função Soma E a função Soma Com certeza Vai saber O que fazer Com isso Vai somar Corretamente Para a gente E vai dar E vai dar O valor Que a gente Espera Ao mês A cada mês Selecionado Então eu vou abrir Aqui a função Índice Ok Vou passar aqui Como matriz O conjunto de valores Possíveis De serem Somados Ok Quando essa função Me pede aqui Número de linha Eu não posso especificar Nenhum número de linha Aqui Porque se eu fizer isso Eu vou restringir Minha base de dados Como eu quero aqui Que ele some As 10 linhas Seja Qualquer que seja O mês Que eu Vim escolher Então eu vou deixar Aqui esse argumento Em branco Indicando que eu vou querer Considerar todas as linhas Ele me pede aqui Agora o número Da coluna Vou então Mais uma vez Utilizar o famoso Corresp Que verifica a posição Deste item aqui Que é o mês Previamente escolhido Na relação Na lista de meses Quero que a correspondência Exata Para esse Corresp Ok Fechei aqui A função Corresp Também fechei A função índice Quando eu pressiono Agora F9 Para verificar Os valores Que estão sendo Aqui já disponibilizados Eu vejo Que ele está gerando Para mim aqui Uma faixa Que está indo Desde 600 Passando por 900 E acabando Com o valor 100 E com o valor 100 Novamente Eu vejo Que isso aqui Bate De fato Com esse intervalo Aqui Esse vetor Que vai Desde 600 Até o número 100 Encerrando Que corresponde Ao mês de abril Veja que aqui Eu tenho O mês de abril Sendo o mês escolhido Ok Então Esse conjunto aqui De funções Esse alinhamento aqui Ele está fazendo A seleção correta Dos valores numéricos Que correspondem Aos dados Do mês de interesse Então Isso aqui Pode ser Imputado na função soma Ok Isso aqui é o que eu já tinha Abri a função soma Lá fora Eu vou encerrar Aqui a função soma Com parênteses E eu vejo O valor 4.100 Junho aqui Deu 4.400 Se eu vier aqui Agora Eu posso alterar Para junho E eu espero A mesma somatória Ok Bateu corretamente Essa solução aqui Ela é uma espécie De enchimento De linguiça Na solução anterior É na verdade Só mais um treino De funções Mas Aqui serve Para a gente Praticar As funções Indireto E continuo Aqui eu vou ter Primordialmente Também As funções Soma Índice E corresp Ok E eu vou ter aqui Indireto E continuo Apenas para Dar uma Uma área Diferente Uma matriz Que vem de uma forma Diferente Para a função índice Atuar Um primeiro exemplo Aqui Eu selecionei Normalmente aqui A área Que foi o primeiro Argumento da função índice E disse para a função índice Que ele atue Diretamente Nesta matriz Aqui Diferentemente Eu vou deixar isso Um pouco mais dinâmico E vou fazer com que Ela possa mudar Conforme a gente Insira mais dados Eu vou deixar Essa área Essa matriz Um pouco variável Se bem que Se a gente tem aqui Uma base de dados Formatada como tabela Não precisa disso Seria somente Um retrabalho A primeira solução aqui Já atende De forma muito eficaz Muito eficiente Eu acho que não tem conversa Seria a solução aí Escolhida Que eu acho que mais Atenderiam As necessidades Ok Mas vamos lá Vamos treinar aqui Como que eu posso Ter a solução Usando aqui Essas cinco funções Bem Eu vou começar Do centro Para o início Eu vou começar aqui Primeiro Tratando aqui Do primeiro argumento Da função índice Onde eu vou ter aqui A minha área A minha matriz Onde a função índice Vai tratar os valores De forma variável Como que funciona isso Eu vou abrir aqui A função indireto Ok E eu vou dizer o seguinte Eu vou abrir as suas aqui Porque eu tenho que passar um texto Eu vou dizer que eu vou começar A minha área Por C3 Ok Até H Ok Mas é H Qual linha? Vai ser linha Cinco Seis Sete Oito Qual que vai ser a linha? Bem Olhando para cá No momento Eu diria que seria a linha doze Porém Se eu colocar aqui Novos registros Isso pode mudar Então O que é que me faz saber Que eu tenho mais registros Como é que eu vou saber A última linha que isso ocupa Se eu tivesse aqui Uma Base de dados Formatada como tabela Ficaria simples Eu poderia usar por exemplo A função lins Para saber disso Mas aqui Nessa configuração Como é que eu poderia saber disso? Bem Eu poderia fazer o seguinte Eu vou Colocar aqui para dentro Da função indireto Uma verificação Que vai Me ajudar De que forma? Eu vou verificar Quantos números A gente tem Aqui Esse lance de utilizar Uma coluna inteira Em fórmula É muito discutível Às vezes Você pode perder Em produtividade Em performance Eu já vi Arquivos que ficam Extremamente difícil De trabalhar Certo? Mas aqui Para o exemplo Puramente didático A gente vai utilizar Esse campo inteiro Essa coluna G Poderia ser H Enfim Pode ser qualquer um Aqui Que contenha Um dos meses E vamos Utilizar isso Apenas para a exposição Ok? Mas o uso de Coluna inteira Sempre é discutível E algumas aplicações Você pode ter Uma perda de performance Ok? Então Eu vou fechar Aqui a função Continuum Veja que Essa função Aqui Para no momento Para todas as colunas Ela vai me retornar 10 Por que 10? Porque eu tenho aqui 10 produtos E aí Com certeza Isso me retorna 10 Como eu quero aqui Compensar As duas linhas Não utilizadas No caso Linhas 1 e 2 Eu coloco aqui Mais 2 Então no momento O que é que eu vou ter Na função indireta? Eu vou ter intervalo Que está indo de C3 Até H12 Veja que 600 aqui Que é o último valor É Um valor que está Armazenado Na célula H12 Se eu colocar aqui Mais valores Eu vou ter um continuo Aqui que vai gerar 11 12 13 14 Ok? Com mais 2 aqui Ele vai então gerar Uma nova célula E a função índice Vai então atuar Numa área maior Para ela prosseguir Com a sua atuação Eu vou fechar aqui A função Indireto Se eu apertar aqui F9 Eu vejo que ele está Gerando para mim aqui Desde 500 Que é aqui o primeiro valor Produto 1 em janeiro Até 600 Lá no final Que é o produto 10 Em junho Ok? Vou dar aqui Ctrl Z E agora Isso aqui Eu vou recortar E eu vou Colocar a função índice Que pede a matriz Que é justamente Todo aquele cálculo Que eu fiz Vou dar então Ctrl V Ok? Me pede agora Número de linha Não vou especificar Até porque eu quero Considerar tudo Vou dar aqui Ponto e vírgula Omitindo esse argumento Número de coluna Entra novamente aí Minha função corresp Que verifica a posição Deste mês Na relação de meses Ok? Encerrei aqui A função corresp Encerrei a função indireto Eu estou aqui Escolhendo o mês de junho Se eu apertar F9 Aqui eu vejo Que ele gera Corretamente Desde 100 Passando por 900 Até encerrar Com 200 E também 600 Está aqui essa matriz Então Com a matriz bonitinha Basta agora Trazer a função soma Para cá Ela fica apenas Como um oportunista Esperando tudo acontecer Para ir lá E resolver A parada É como centroavante Que é oportunista E apenas espera O momento de colocar A bola para dentro Ok? Encerrei aqui A função Essa solução Com essas cinco funções E obtive o mesmo resultado Última solução aqui Eu vou utilizar as funções Soma Desloque Corresp E Continuum Ok? E aí a gente começa a ver Que são apenas Ariações De soluções Já montadas Eu vou então utilizar aqui A função desloque Ok? Vou começar por ela Eu vou iniciar A partir daqui De B3 Certo? Ele me pede Quantas Linhas Eu quero deslocar Eu vou dizer Que eu quero deslocar Exatamente nenhuma Ok? E quantas colunas Eu quero deslocar Eu vou dizer Nesse momento Que eu quero deslocar A quantidade Que vai ser provida Pela função corresp Eu quero deslocar Uma Se for janeiro Duas Se for fevereiro E por aí vai Então Vou usar de novo A tão repetitiva A função corresp Que vai trazer Para a minha posição Deste mês Na relação de meses Ok? Referência Verificação aqui Exata Coloca aqui um zero Eu não quero Nada aproximado Eu quero um valor exato Exato Melhor dizendo E aí agora Eu preciso trazer o seguinte Qual que é A altura Desta minha Matriz aqui Eu vou ter aí Um vetor Uma matriz Umidimensional E a minha altura Vai ser justamente A quantidade De números Que eu tiver aqui Perceba que Esse exemplo aqui Ele ajuda a gente A conseguir Ser flexível Na obtenção De mais dados Aqui É fato Que nem todas As soluções Até então Apresentadas Mostram para a gente E eu vou exibir Na sequência Ao fim Desta fórmula Aqui Então eu vou ter Uma quantidade Que vai ser A contagem de números Eu vou pegar aqui Esse campo Poderia pegar aqui Qualquer mês Até porque Eu estou pressupondo Que nenhum dado Vai ficar em branco Todas as células Estarão preenchidas Com números Certo Então Inserir a função Continuum A largura aqui Eu vou colocar um Indicando que Vai ser apenas Uma coluna Vou ter aqui Então Um vetor Se eu pressiono aqui F9 Agora Eu tenho aquela Mesma matriz Que foi anteriormente Gerada Pela função Índice Na solução anterior Que está indo aqui Desde 100 Até 600 Corresponde aqui Exatamente Ao que eu tenho No mês de junho E agora É só recortar isso aqui Vou abrir a função Soma E jogar dentro Aquilo que eu quero Vou fechar aqui A função com parênteses E vou dar enter Para encerrar Agora vamos ver aqui Como que a gente tem solução Que ela pode ser mais flexível A primeira aqui Ela parou Uma matriz fixa Ok Não vai além da linha 12 A segunda aqui Ela prevê Ela conta números Para saber até qual linha Deve ir E a terceira também Eu vou aqui Inventar Um produto 11 Vou colocar aqui 500 Vou colocar 600 Na verdade Para forçar Aqui Dê 5 mil Vou colocar aqui 600 para tudo E perceba que apenas A segunda solução E a terceira Se atualizaram E essa aqui não Porque ela não pegou Aqui o intervalo dinâmico E eu lembro Se a base de dados Aqui tiver formatada Como tabela Um abraço Isso é resolvido Automaticamente Ok Mas a ideia aqui É ser um pouco mais didático Um pouco mais ilustrativo E mostrar as diferenças Que a gente pode ter Quando a solução Tiver Dessa forma Ok Então esse vídeo aqui Foi o quarto vídeo Da série Como você faria Esta soma Lembro que Na descrição desse vídeo A gente tem um link Com arquivo em zip Tanto com a pasta De trabalho em branco Quanto Com esta pasta aqui Que está Resolvida E em breve Também vamos ter O quinto vídeo Desta série E com certeza Vídeos posteriores Tá legal? Até breve Vídeos posteriores Vídeos posteriores Vídeos posteriores Vídeos posteriores Vídeos posteriores